Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante e muito discutido aqui no canal, talvez um dos mais procurados sobre dívida caduca de 5 anos, dívida prescrita. Em alguns estados, em algumas cidades falam dívida caduca, dívida prescrita é o nome correto, mas nós iremos tratar mais uma vez este assunto aqui no canal. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, devido a muitos pedidos, vocês podem ver os vídeos sobre este assunto aí de dívida caduca, prescrita, o canal tem muita procura, então eu voltei com este assunto para poder ajudá-los mais uma vez. Vamos lá então, acontece que uma pessoa ficou devendo em certa instituição, em determinada instituição financeira e não conseguiu pagar. Então, fiz um crédito, fui induzido pelo gerente do banco, o gerente falou que os juros eram baixos, mas depois que eu assinei, eu usei o dinheiro, eu não consegui pagar. N motivos aconteceram nesse decorrer do tempo, quando eu solicitei um crédito, ou pedi um cartão de crédito, parcelei, comprei, não consegui pagar, vários motivos. Pode ser desde o empréstimo, cheque oficial, cartão de crédito, um dos motivos de eu não ter conseguido pagar a minha dívida. Fiquei desempregado e por aí vai. E o banco fez um acordo comigo, ligou, eu fiz um acordo e eu não consegui também pagar esse acordo. E aí a dívida chegou nos cinco anos, seis anos, sete anos e prescreveu, caducou. Vamos dar um exemplo do Banco do Brasil. Vamos entender que você ficou devendo então nessa instituição. e esse cartão eu não consegui pagar. Ficou seis anos, cinco anos, a dívida sumiu no SPC e no Serasa. Quando eu puxo o SPC e Serasa, meu nome não consta nada. Da nada consta, meu nome está limpíssimo. Porém, eu tento abrir crédito, eu tento abrir conta em outro banco, na Caixa, no Bradesco, no Santander, no Itaú, o gerente fala que eu tenho uma dívida caduca ou prescrita em certa instituição, em determinada instituição. E aí eu lembro que foi referente a esse cartão. E aí eu falo para o gerente, mas eu já paguei. Ou a dívida caducou. Eu fui perdoado pelo banco. E aí que você se engana. O banco não perdoa a sua dívida. A lei no Brasil determina que após cinco anos, o seu nome seja retirado dos órgãos de proteção e defesa do crédito. Que é isso que aconteceu com você. Seu nome saiu do SPC, saiu do Serasa. Mas a dívida existe. E ela está lá, escondidinha dentro do sistema do banco. Você está com uma anotação cadastral, que eles falam que é a lista negra, restrição interna com o banco. Você nunca mais terá crédito com essa instituição, o gerente te fala. E ainda mais, eles venderam a dívida que tinha com o banco para uma terceirizada. Uma Recover da Vida, uma Astral, outros nomes que aparecem por aí de companhias de cobrança. E você está lá, o seu nome foi vendido, a sua dívida foi vendida, e você está com essa companhia de cobrança. E tem casos que o seu nome não está com nenhuma companhia de cobrança, está direto com o banco mesmo, e você vai tentar pagar. A instituição fala que o valor para você pagar hoje, por exemplo, de mil reais, você deixou passar seis anos, já está em sete mil, oito mil, doze mil reais. E aí você faz uma proposta, você fala, olha, então eu queria pagar essa dívida. Quanto que você me faz? Aí o gerente vai falar com desconto, vai calcular para você, vai estar lá com desconto, quinhentos reais. Aí você se ilude em querer pagar essa dívida por quinhentos reais, que o gerente ou uma companhia de cobrança falou para você pagar, que o seu nome sai do SPC, mas já saiu. Ele fala, vai sair, dentro de 48 horas, o seu nome vai sair do SPC, vai sair do Boa Vista, mas já saiu. O que eles querem dizer para você é que você estará com a dívida quitada. Isso sim, sua dívida está quitada. Porém, você continua com uma restrição interna com o banco, se você fizer isso. Então, qual é a solução, se eu não pagar, eu estou com restrição interna. E se eu pagar com o valor principal, pela metade, eu fico com a restrição interna, como que eu faço para sair dessa? A única chance de você sair com o seu nome da restrição interna com o banco é você pagar pelo menos o valor principal. Então, se você devia mil e você pagar esses mil e o gerente garantir que você não terá restrição interna com a instituição, então você teria que pagar os mil. Se esses mil ele quiser parcelar para você em quatro, cinco, seis vezes, não tem problema. o valor principal. O que não pode é pagar o valor principal pela metade. E aí você querer crédito com a instituição novamente. Com essa daí você esquece. Então, a única chance, a única forma é dessa que eu estou falando para vocês. Pagar o valor principal. Tem casos, tá? Tem casos que se você pagar o valor com desconto do principal, o valor não é muito alto, dependendo do que você pediu, se foi cartão de crédito, se foi cheque oficial, se foi empréstimo, crédito consignado. Depende do produto, depende de cada caso, depende do CPF. Há possibilidade de pagar com o valor com desconto do principal e não ficar com a restrição interna. É muito pequena a quantidade de pessoas que conseguem isso. Mas existe a possibilidade. Como existe a possibilidade de pessoas que estão com o nome do SPC ter crédito. Existe a possibilidade. Então eu quis trazer para vocês isso, para que vocês entendessem sobre esse caso aí. E lá no Banco Central, Leandro, como que fica então? Após você ter feito o acordo, então a dívida volta para aquele sistema do Banco Central, que é o SIS-BACEN, e ele aparece com outro formato. Então ele sai do prejuízo e volta com o repartilamento repactuado de dívida. Mas vai continuar em atraso, porque a sua dívida está em atraso. Ele só tirou daquela linha do atraso, trouxe para a linha para um acordo. Mas você continua em atraso dentro da categoria do sistema. E depois que você pagou, volta ao normal que era antes. Está quitado, direitinho, fica com o nome realmente limpo de verdade. A dívida caducou. É um bom negócio? Negativo. Dívida caduca não é um bom negócio hoje devido ao score. Antigamente fazia-se muito isso e não acontecia nada. Hoje, você fica devendo um dia, dois dias, três dias, seu score abaixa. Se deixar de pagar a dívida hoje, seu nome fica bloqueado internamente com as instituições. E está vindo novas leis aí que vai complicar mais ainda a situação dessas pessoas que deixam o nome caducar. Então a única chance hoje é essa que eu falei para vocês. A única forma correta de fazer é isso daí. Bem, nós teremos aqui no canal alguns contatos de uma central de advogados que vai ajudar quem precisar de algum trabalho, alguma coisa particular. Não tem nada a ver com o meu canal, mas é um inscrito do canal que é advogado, que se prontificou de querer ajudar as pessoas que têm problemas com dívida, que o banco fala que não pode, que caducou, dívida que prescreveu, nome com score ruim, não consegue cartão de crédito, cartão bloqueado, cancelado. Então essa central de advogados vai poder ajudar vocês. Basta preencher um pequeno formulário que eu vou colocar no vídeo, mas ainda eu estou falando com esse advogado. Assim que ele me der o ok, o start, eu disparo para vocês aí o contato dele nos vídeos e aí vocês podem entrar em contato com eles. Eles atendem em todo o Brasil. Vai poder ajudar vocês aí segundo ele, tá bom? Então este foi o vídeo de hoje referente à dívida caduca de 5 anos. Hoje um abraço vai para a galera inteira aí de Manaus, ligadinho no nosso canal. o pessoal aqui do litoral São Paulo, Peruíbe, Araçatuba em peso também aqui no canal, a Terra do Borre, um grande abraço para todos vocês. E o pessoal de Itaiaém, litoral paulista também, um grande abraço para todos vocês. E a galera de Brasília, Distrito Federal, eita, chegando às eleições, hein? Vamos votar consciente, galera. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus!